Eu vou te falar, ré, 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 ré de beira-mar Gostar de me mamar, ré de beira-mar Compre sua ficha, ontem de noitinha Ele sentou na minha salsicha Falou, Paulo Plínio, para de chorar Olha a minha cara, nela pode ejacular Não é possível, cara? Dá, ali, lança, faz a bola Lança, lança, lança que essa vai ser forte, vai, podemos? Qual batida você quer, a primeira ou a segunda? A segunda A segunda, a segunda é só, vai Então tá Bora Vai, 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 sim Vai, 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 sim Massecas, 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 sua bolinha Osse, 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 vai, nem que ranaria Não, não, vou à toa lá Não é possível, cara Olha o que que virou aí, a represa Não, 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 vai tomar no cu, mano Cara, se achar ruim de represa é o menos dos seus problemas aqui Não, 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 vou à toa lá Ô, papadaço Que foda lá é essa, cara? E com essa voz aí, cara, aquela batida do parapapapá, cara, sabe? Do parapapapá Masseca, masseca, mas, 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 masseca, sua bolinha Osse, 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 vai, vai, nem que ranaria Essa batida é top Não, não, vou à toa lá Morrudo Morrudo, dedé Caino, 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 caino Cê é meu peru Caino, 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 caino Vai, nem que ranaria Ó, chefe, meu Ó, chefe, meu Cê não sabe por quê Tchô, pê, 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 pê Quem é você? Que isso, cara A guia tá em cima Passou já, passou já, eu vim no mapa aqui Cara, você tá sem viço, cara Tô, tô, mas passou já Já passou, já. Deixa eu tirar esse serviço aqui, cara. Cadê o Chupacu? Pode tirar. É, faltou esse, faltou esse. Faltou o Chupacu. Saiu. O Chupacu tá numa outra memória que eu tive que passar em cima. Cara, se soltar o beat, eu acho que tem atraso, não fica no ritmo, né? Ah, mas eu consigo dar um jeito. Eu consigo dar um jeito. Você tem que soltar o beat e rimar em cima, vai? Tem a boa? Pode ser. Então vai. Que é no do hip hop? Esse aí, esse padrãozinho aí. No funk? É, você. Aí eu só consigo cantar aqueles funk antigão, tá ligado? Da minha idade. Não, então solta essa batida aí, vamos ver. Vai, provisa, vai. Amor... Não, pô, só vou lembrar dos antigos, mas pera aí. Nossa, riu. Olha só o Paulinho, é um menino bolado, menino sagacidade, menino preocupado. Estava aqui na represa e o chefe tá do lado... Aonde que tava o filhão da puta? Deixa eu continuar, deixa eu... Aonde que tava? Na empresa, na empresa. Na empresa, na empresa. Meu parceiro tá ligado, preste muita atenção. Tua van de otário vai virar um micro-ondão. Vai virar micro-ondão. Tá liberado, rapaziada. Ah, ah, pode soltar, o Red adora, me me mamar. Red beira-mar, eu vou te falar. Red beira-mar, gostar de me mamar. Red beira-mar, compre sua ficha. Ontem de noitinho ele sentou na minha salsicha. Falou, Paulo Plínio, para de chorar, olha a minha cara, nela pode ejacular. E então eu falei, Red, pode vir então, o palo te bate e cê é o meu machão. Eu puxo o seu cabelo na minha conduta, puxo o Red beira-mar e chamo ele de minha puta. Resposta, resposta. Resposta, H.Q. Meu Deus, eu vi que não foi por querer, foi mal o safadaço. Cala a boca, sua filha da puta. Não vou te conhecer, não, não vou te bater isso, não, cara. Ó, ó. Hoje o safadaço foi na casa do Luqueta. Quando eu fui ver, os dois tavam aé na funheta. O que é isso? Que filha da puta, cara. Hoje o safadaço tava a casa do Luqueta. Quando avistei, os dois tavam aé na funheta. Um falou pro outro, eu falo pra tu. Cê toma o meu e eu tomo o é no cu. Tava eu e o safadaço tranquilo, fumando um de Amsterdã. Quando o Paulo se deparou, que era sua irmã. O bagulho ficou doido, por isso eu vou falar. Sou o Red Beira-Mar. Sou o Red Beira-Mar. Red Beira-Mar, pega minha irmã. Red Beira-Mar, então pega na minha maçã. Eu sou o Paulo, eu sou bem doidão. Se mexe é comigo, eu te jogo no camburão. O Red apanha da polícia. O Red adora uma linguiça. O Red adora nessa trena. Apanha é pro Michael e apanha pro Datena. O safadaço hoje tava com o olho de chinês. Eu sou o Red Beira-Mar, apertou o paquistaneiro. O safadaço pelo Luqueta foi convidado. Foi lá na casa dele, deixou o Chico todo bugado. Toma, toma, toma. Meu parceiro tá ligado, pode crer que eu vou falar. Ele veio pra arrumar, quando ele saiu só ficou travando. O safadaço é muito ruim. Por isso que eu te falo, meu brother. Por isso que ele saiu e foi pra fazenda e largou o Big Brother. Big Brother, eu mando o E no papo. Eu peguei o Red no show da Demi Lovato. Toma, toma no cu, cara. Para de falar só isso, cara. Toma, toma no cu, porra. Caralho, eu tô fazendo mal. Pelo amor de Deus, cara. Geral no Rock'n'Rio se passando de bacana. E teve suruba no estande da Americana. Pegando na banana, pegando na banana. Peguei o Red bem atrás do estande da Americana. Ó, vou do safadaço. Por isso que eu arregaço. Chamou de represa, vai descer a pé, seu palhaço. Olha lá pra trás. Pode então gravar. Já acabou de detornar, né? Chefe do caralho, tu é igual de puta. Eu vou pedir demissão, eu vou trabalhar. Que palhaçada, cara. Peraí, peraí, peraí. Olha só, aí é sacanagem. Como é que eu vou voltar agora? Sabordaço, eu te dou a carona no meu blindado, vamo lá. Puta que pariu, cara, porra. Os TTE aqui, cara. Você quer sair já, Sabordaço? Se quiser, eu te dou a carona, cara. Vai me dar carona? Você quer ir já? Eu quero. Vamo embora. Não dá, como é que eu vou embora? Vai lá, vai de blindado lá. Ô, Paulo, vou ver quantos tiros tanca, pode? Não, porra... Dá no peito e tal, cara, porque senão morre. Não, eu não... É blindado, não. Vai ser em tu não, pera. Fazer o resgate da van e vai voltar? Caralho, são 20 tiros. Bom pra porra. O meu tanca... Caralho. Quanto tanca o meu carro? Olha o dezessete, o Red. Dezessete, eu acho. Ô chefe, leva a equipe de repente, cara. Você se encheu a mão. Eu queria aproveitar que o Red tá aqui, já que eu tô dentro do blindado, fazer aquele funk assim, ó. Dança, 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 dança... Ah, não, Sabordaço, não faz isso, não faz isso. Não se quebra. Sabordaço, não se quebra. O que quebrou, Sabordaço? Vai, Sabordaço, pode saltar. Aaaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Calvou, Gaguinho, calvou, Gaguinho. Mano... Dança do Gaguinho, dan-dan-dança do Gaguinho, dança do Gaguinho, dança do Gaguinho, dança do Gaguinho, dança do Gaguinho, você mijou, 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 mijou fora. Mas que cocô, que cocô, coisa ruim. Olha o Red. Vou fazer um crime. Avan do Safadaço lá em cima. Porra, a minha van tá toda fodida. Ah, tem uma outra lá. A equipe sai da cidade. Olha o celular, Paulo. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Revolta aí. O que é isso, cara? O cara gravou aqui. O cara explodiu pra gravar. Achei que fosse legal. Pode abaixar a mão, Gaguinho. Tem um neumático aqui, quer trocar? Caramba, cara. Tem um neumático aqui, tem pneu aqui, quer trocar? Tem pneu? Uai, quiser trocar pra nós, doutora, vai ser de um auxílio muito grande, viu? Vai deixar forte, vai deixar forte. Estela é pra arma. Sempre é pronta, né? Sempre pronta. Estela é muito uso. Caralho, olha isso aí, mano. Olha o que elas fizeram, mano. Botaram o... Eu falo. Vou botar no estacom. O cara comendo delega. Olha o estacom. É o Libero lá e pôr. Gabigol marcou mais um. Gabigol marcou mais um comendo. É o Libero, cara. É o Gabigol agora. Caralho. Quem ignora buraco é a prefeitura. Vambora, cara. Caralho, vacilo. Que isso aí, cara? O que é isso? Gente, cuidado aí, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma baratada, safadada. Roubaram, roubaram, Maré. Olha, quem que é? Não é na favela, não, mano. Porra, na favela, roubar é escolar demais. É chuma, chuma. Quem que é? Chuma, chuma, chuma. É o chuma. Não, não, não. Tô chumbando ele já. Tô chumbando, tô chumbando. Quem que é esse? Tô chumbando, tô chumbando, tô chumbando. Matadão, matadão. Não, matadão, matadão. Ele tava na Globo, ele tava na Globo. Ele tava na Globo no domingo. Ele tava na Globo todo pateado. Ele tava na Globo todo pateado. Calma aí, calma aí, cara. Ele tá devolvendo. Calma aí. Ô chuma, pelo amor de Deus. Calma aí, é da família. Pera aí, chuma. Você foi confundindo, cara. Eu entendi que tu falou chumba, cara. Você foi confundindo, cara. Pera aí, cara. Ele vai matar, hein. Pode entrar, acabou. Chuma, calma. É a família aqui, tá tudo certo. Deixa o cara embora. O cara não escuta, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.